Olá você investidor de XRP, olá você inscrito no canal, saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo, André Renato aqui, tudo de melhor para você. Matéria de Cointelegrafe por Guilherme Söberg, queda iminente para as ações? Cinco coisas para saber em Bitcoin esta semana. O Bitcoin recebe um impulso de um dólar americano em declínio, mas a ação do preço do Bitcoin é tudo menos otimista, dizem analistas. Estamos agora no dia 5 de dezembro, 9 horas da manhã. Bitcoin começa sua primeira semana completa de dezembro em máxima de três semanas, enquanto touros e ursos batalham. Depois de um fechamento semanal pouco acima de 17 mil dólares, o Bitcoin parece determinado a aproveitar ao máximo o alívio nas ações e um enfraquecimento do dólar americano. À medida que os Estados Unidos se preparam para divulgar os dados de inflação de novembro, o dólar parece ser um item-chave a ser observado, já que a ação do preço do Bitcoin provoca uma recuperação nos poços do colapso do FTX. Tudo pode não ser tão simples quanto parece. As mineradoras enfrentando seras dificuldades mostram os dados e as opiniões sobre a própria capacidade das ações de continuarem altas estão longe de ser unânimes. À medida que o final do ano se aproxima, o Bitcoin verá o Rally de Papai Noel ou enfrentará um novo ano com novas perdas? A Cointelegrafe apresenta cinco áreas que valem a pena observar nos próximos dias, quando se trata de desempenho Bitcoin barra dólar. Comerciantes de Bitcoin divergem sobre Rally de Papai Noel. O alívio leve para os touros do Bitcoin esta semana vem na forma de um sólido fechamento semanal, seguido por um aumento para a máxima de várias semanas. O Bitcoin barra dólar atingiu 17.418 em Bitstamp nas horas após o fechamento, levando o bar a seus níveis mais altos desde 11 de novembro, mostram dados do Cointelegrafe Markets Pro e Trading View. Para os comerciantes, há razões para acreditar que a força de curto prazo pode se manter, permitindo que o Bitcoin se aproxime dos 20 mil dólares. Nenhuma mudança nas minhas expectativas, ainda a procura de 19k, confirmou a Credible Crypt aos seguidores do Twitter em 4 de dezembro. Bitcoin formou uma boa consolidação apertada, aqui depois de um impulso limpo, em um período de tempo baixo. Pode mergulhar no primeiro de 16k para eliminar esses baixos acumulados, mas ainda esperando continuar depois, independentemente disso. Enquanto isso, o também comerciante David DeWave colocou fé em um comício de Natal que viria a seguir, enquanto outros, incluindo o popular comentarista Mostache, disseram que o momento era historicamente certo para a recuperação. Comparando o mercado de baixa de 2022 com os anteriores, ele explicou que o Bitcoin barra dólar agora deve estar encontrando um fundo 31 semanas após sua última alta histórica. O fundo do Bitcoin deve estar muito próximo, reiterou ele no fim de semana. Nem todos, no entanto, são tão otimistas. Para o Crypto Kingpin, há espaço para uma mudança para 18 mil dólares, antes que o Bitcoin comece a ir para baixo. Embora não mencione metas desfavoráveis exatas, ele descreveu o fechamento semanal como conflitante. Ainda acredito que, por enquanto, esse movimento para cima no Bitcoin é parte de um ABC, corretivo, antes de fazer um novo abaixo de 15 mil dólares no primeiro trimestre de 2023, onde encontraremos um fundo de longo prazo, tweetou outro comerciante popular, Blantz, após o fechamento semanal. Igualmente conservador em prazos mais baixos é o trader Corinec Traders, que, apesar de pedir um enorme salto de alívio no Bitcoin, reconheceu que a desvantagem pode levá-lo abaixo de 12 mil dólares. Crypto fica cauteloso sobre ações em meio à reivindicação de queda iminente. A próxima semana marca o precursor da importantíssima impressão do índice de preço ao consumidor, IPC, dos Estados Unidos para novembro, com vencimento em 13 de dezembro. Enquanto isso, o índice de preços ao produtor, PPI, dos Estados Unidos e os dados de desemprego no final de semana serão datas a serem observadas pelo traders, que tradicionalmente provocam, pelo menos, volatilidade em curto prazo. De olho nas ações dos Estados Unidos, enquanto isso, o tom entre os comerciantes de cripto e além parece tenso, apesar da força recente diante de um dólar em declínio. O SP500 fechou a semana anterior em alta de 1,66%, a 4.071 pontos. A menos que reiteremos 4.300 em volume e fiquemos acima, isso, pra mim, é um rali sustentado. Pode levar algumas semanas para subir à mente, alertou o cripto Tony no fim de semana. Um tweet adicional revelou dúvidas sobre o Bitcoin evitar efeitos colaterais, apesar de as ações já terem um desempenho significativamente inferior na esteira do FTX. Este é um cenário muito plausível, comentou o cripto Tony, ao lado de um gráfico. Se realmente virmos uma continuação do crash no mercado de ações devido a juros altos, inadimplências, etc., espero que o Bitcoin siga. Até lá, vamos simplesmente variar, na minha opinião, enquanto houver compradores mínimos. Esse sentimento ecoou uma previsão da popular comentarista Núnia Business, que sugeriu anteriormente que o SPX pode fazer um comício de Papai Noel antes de reverter. A perspectiva mais clara sobre as ações veio de Mikael A. Gaed, o renomado gerente de portfólio e autor da circular de estratégia de investimento The Led Leg Report. Em um extenso resumo do Twitter, em 3 de dezembro, Gaed foi além da cautela, dizendo aos leitores que o iminente crash do mercado de ações era o próximo. Meu ponto é que há atrasos e que os mercados têm uma maneira engraçada de surpreender a multidão do nada, dizia parte de um pouco. Não é impossível ver um cenário em que a borboleta cria o furacão. Ele acrescentou que a própria FTX criou respostas incomuns ao mercado, mesmo além da criptomoeda. Inês já em calculação gigante. A saga FTX está começando a se mostrar nas lutas dos mineradores de Bitcoin em uma extensão crescente. Os dados mais recentes mostram que a mudança de 30 dias na oferta de Bitcoin, mantida nas carteiras de mineradores, é a mais negativa desde o início de 2021. Os números da empresa de análise on-chain glass node vêm na forma da métrica MinerNet Position Change. Em 3 de dezembro, os mineradores caíram 17.721 Bitcoins em 30 dias. Dados adicionais confirmam o salto geral de Bitcoin dos mineradores, colocando em um declínio acentuado adicional no início de dezembro, caindo de 1.828.630 Bitcoins em 30 de novembro para 1.818.303 Bitcoins em 3 de dezembro. A última vez que os saldos das mineradoras foram tão baixos foi em setembro de 2021. Com o Bitcoin barra dólar caindo 16% ao longo de novembro, os mineradores, de repente, encontraram margens já pequenas e espremidas, além do ponto de não retorno. Isso significa capitulação à medida que eles se desconectam, argumentam os comentaristas e um período de fluxo está entrando agora. Novembro foi uma época horrível para os mineradores de Bitcoin, resumiu o popular analista Satoshi Staker. Os mineradores de Bitcoin faliram em ciclos anteriores, antes que as coisas melhorassem. Estamos no meio de uma gigantesca capitulação da mineração de Bitcoin agora. Uma lista de resultados financeiros sombrios de mineradores públicos ressaltou a teoria. Como o Cointelegraph relatou, a métrica hash high bonds do Bitcoin já está sinalizando uma fase de capitulação em construção, suas duas médias móveis cruzando apenas alguns meses depois que os mineradores saíram de sua última capitulação. Dificuldade definida para a maior queda em 17 meses. Com os mineradores de Bitcoin sob estresse, os fundamentos da rede estão começando a refletir as mudanças na atividade. Em seu próximo reajuste automatizado em 6 de dezembro, a dificuldade de mineração cairá cerca de 7,8% de acordo com dados da PTC.com. As semanas que se seguiram ao colapso da FTX produziram mudanças curiosas na participação da rede e os analistas sugeriram várias razões pelas quais os fundamentos divergiram da ação dos preços. Como o Cointelegraph relatou, uma teoria até argumentou que a Rússia estava encurralando o mercado ao adicionar um poder de hashing significativo. Apesar de os mineradores em massa verem uma lucratividade significativamente reduzida. Enquanto a taxa de hash ainda estava aumentando após FTX e o subsequente declínio do preço do Bitcoin no final de novembro, as coisas começaram a mudar. A taxa de hash caiu de máximas quase históricas e dificuldade com isso. A próxima diminuição na dificuldade constituirá até mesmo a maior do Bitcoin desde julho de 2021, quando o único reajuste viu cair mais de 27%. Enquanto isso, para Timothy Peterson, gerente de investimento do Keynes Land Alternative Advisors, há até razões para acreditar que a dificuldade pode impedir um fundo macro do preço do Bitcoin. Em um tweet em 29 de novembro, ele argumentou que quando a média móvel de 200 dias do Bitcoin bar dólar e seu valor de dificuldade, um valor de preço do Bitcoin derivado da dificuldade, converge e historicamente significa uma formação de fundo. O sinal de compra de Bitcoin está à vista, ressalva, com base em relações históricas que podem não se sustentar mais. Ainda assim, acho que a dificuldade é um bom indicador de um nível mínimo de demanda por Bitcoin. A convergência está em 12K, o que significa que o preço deve ser mais ou menos 12K por 200 dias. O sentimento evita o medo extremo. À medida que a ação do preço do Bitcoin evita novas baixas macro, o sentimento também está evitando a volatilidade. O sempre popular medidor de sentimento, criptofia e grid index, permanece vinculado a uma área logo acima da sua zona de medo extremo. Tendo caído em linha com o preço após o FTX, uma recuperação modesta está em andamento, apesar da impressão geral de que novos mínimos são devidos. A curiosa divergência para os prognósticos de muitos comentaristas é aumentada pelo estado de coisas no terreno para os próprios investidores. Como o Cointelegrafe relatou, as perdas realizadas e não realizadas para a oferta de Bitcoin estão atingindo níveis nunca antes vistos e, como um todo, a oferta está em perda líquida, de acordo com a métrica de valor de mercado para valor realizado. MVRV. O MVRV compara o valor de mercado do Bitcoin ao seu limite realizado, o preço agregado pelo qual a oferta se moveu pela última vez, quando o último cruza sobre o primeiro. ele sinalizou estruturas de fundo de preço. Descrevendo essas estruturas como uma zona de acumulação, enquanto isso, o popular comentarista Crypto Noob disse que as condições atuais poderiam até constituir uma oportunidade de investimento vitalício para o Bitcoin. Essas matérias todas em relação ao Bitcoin, essa dificuldade de mineração, a batalha que está sendo feita com o Bitcoin para derrubar o preço do Bitcoin, a entrada de instituições no mercado. Muitos especialistas achando e defendendo que a moeda Bitcoin vai bater lá os 12 mil dólares e até menos. Em contrapartida, acompanhamos a possível escalada do XRP com o processo da SEC contra a Ripple podendo ser extinto a qualquer momento. E o que pode vir a acontecer? O Bitcoin em queda e a XRP em alta se desacoplando do Bitcoin? Será possível isso? O Bitcoin experimentando quedas poderosas? Enquanto isso, do outro lado, a XRP catapultando seu valor de mercado diante da vitória da Ripple no processo contra a SEC? Isso pode vir a acontecer. E isso acontecendo, qual será a direção desse mercado? Será mesmo que o XRP vai experimentar uma desacoplagem do Bitcoin? Será mesmo que o XRP vai promover uma alta mesmo no mercado de baixa? Deixa aqui embaixo seus comentários. É importantíssimo saber o que você acha sobre esse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para o YouTube te avisar sobre os novos conteúdos do canal. Se você já for inscrito, comenta, curte e compartilha, por favor, esse vídeo. Você vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda esse conteúdo como relevante e vai disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Grato a você pela sua presença aqui no vídeo. Grato a você pela parceria, pela aliança. Grato a você pela confiança no meu trabalho, no conteúdo que eu disponibilizo aqui no canal. É uma honra fazer conteúdo para você. É uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado me emprestando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Lembrando para você que esse vídeo tem caráter educacional. Nada que eu falo aqui no canal, ele tem conteúdo de conselho financeiro. Você vai estudar o que eu trago aqui, você vai analisar, você vai conferir, você vai duvidar e criticar todas as informações que eu trago aqui. E vai aprender a partir do seu esforço, a partir do seu estudo. Depois disso, você toma a sua decisão, baseada em sua conta e risco, do que você vai fazer no mercado de criptomoedas. É a sua responsabilidade. O que eu estou te entregando é conteúdo, o que eu estou te entregando é informação. E você vai fazer dessa informação aquilo que você achar que deve ser feito. Não traga para esse mercado o dinheiro que faz falta para você. Não traga para cá o dinheiro que você vai precisar pagar uma conta daqui a 15 dias. Nesse mercado, em 5 minutos, tudo pode mudar. Invista, se você achar que deve, o dinheiro que não te faz falta. Aquele dinheiro do troco, o famoso dinheiro da pinga. Você investe e deixa rolar. Se der bom, legal. Se der ruim, paciência. É um dinheiro que você não tinha, não vai te fazer falta porque é um dinheiro pequeno. Sempre investindo a partir de sua conta e risco. Um enorme prazer te receber aqui. Saúde e paz para você. Saudações de acordo com o horário que você estiver recebendo esse vídeo. Que a gente se vê na jornada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.